A gente não quer falar, não, não... Muitas falvas para os irmãos e para os irmãos e para o seu coração... eu estou filmando... ai, eu estou filmando... deixa eu ver os pais do senhor... deixa eu ver quem são eles, deixa eu ver quem são eles, deixa eu ver... Deixa eu ver, olha só... estão olhando para mim de olho arregalado, você é o Lucas? Sim, tio! E tem intimidade assim, Silvio, o que é isso? Não, falei em tio... Falei assim, sim, Silvio, o que é isso? Não, não quer dizer intimidade... Tá pensando o que? Tá pensando que eu sou seu primo, seu irmão? É senhor Silvio Quem é esse filho? Quem é esse moço aí do seu lado? Meu pai O que é o nome dele? Jefferson Por que o nome dele é Jefferson? José Mas bom, eu já falava porque foi a mãe dele que deu Por que o seu nome é Lucas? Porque meu nome deu esse nome Mas de onde vem Lucas? E dele, Jefferson? Não sei Não sabe? O que você sabe então? Não sabe Várias coisas Não sabe A única coisa que eu sei é as respostas que eu respondi Como é que é? A única coisa que eu sei é a resposta que eu respondi E você deu pra produção E você acha que o seu pai conhece bem sobre você? Caraca Ele sabe tudo a seu respeito? Sabe? Sabe Quem sabe mais? Você ou ele? Eu? Você? Aguarde Ele falou que Lucas é o nome que a mãe dele realizou pra ele O que viu na Bíblia E Sara? Nossa É o nome de uma princesa É o nome? De uma princesa Mas quem falou que é o nome de Sara? De uma princesa Minha mãe E o dente que você perdeu, onde está? Você guardou o dente? Minha casa Você guardou? Eu estou muito doido Sim Ele já foi no Japão? Já O que ele foi fazer no Japão? Não sei Você já foi no Japão? Não Mas você é neta de japoneses? Sim Você come com pauzinho? Não Você come arroz? Não Come sushi? Não O que você come então? Arroz Feijão Só? As coisas do Brasil Só coisas do Brasil Coisas do Brasil Olha o cabelo dele Você acha que ficou muito tempo do sol e enferruziu a isso? Não O que é isso então? Não sei O que você tem no rosto? O que é isso? Pintou com alguma coisa? Sarda Sarda Sarda? Fala mais Sarda Sarda Por que você tem sardas? Não sei Mas é assim Mas quem colocou sardas em você? Ninguém Você acha que foi comida que você comeu? Você acha que foi alguma coisa que você olhou? Comida Não O que você tem? Quantos anos? 9 Com 9 anos você acha que está na escola? Estou Bom Aquele lá disse Lucas é da Bíblia Sara é uma princesa E Rafael O que é? É da Bíblia também Rafael da Bíblia? O significado é bíblico Como é que você sabe? Você é evangélico? Sou Ah, tinha certeza Seu pai O nome dele qual é? Ezequias E de onde é Ezequias? Da Bíblia É, então De Bíblia você entende quase tudo? Sim Não é verdade? É Você acredita mesmo Você acredita mesmo Que nós todos estamos na fila da eternidade? Sim Você está na fila da eternidade? Estou O seu pai também está na fila da eternidade? Está Nossa, sonha horrível Eu já sei que eu sou que é um sonho Eu já sei que é um sonho Eu já Quero ficar na fila Da eternidade Esperando a eternidade E pode ficar Eu não Por que você está rindo? Por que? Por que está rindo? Não sei Mas por que? O que eu falei de engraçado? Ai, não sei se explicar Não sabe explicar Mas ali, aquele Lucas Bíblica Aquela Sara Princesa Seu Rafael Bíblica Em todos os livros E você, Caroline Não me liguei? Não sei Como não sabe? Caroline? Minha avó pensou nesse nome Mas por que ela pensou nesse nome? Não sei E quem colocou esses enfeites Nas suas tranças? Foi minha mãe Por que ela colocou Enfeites nas suas tranças? Vai ficar bonito Por que? Ela viu alguém com esses enfeites Na trança? Não E o seu pai? Como é que se chama? Mas por que ele colocou O X no nome dele? Porque é com X Porque é com X Alexandro com X e S? Isso O seu avô dele O teu avô, hein? Alexandro com X e S? Bom, eu quero saber o seguinte O que você veio fazer aqui? Eu vim se divertir Hã? Se divertir Ah, vim se divertir Você acha que eu tenho Cara de palhaço? Ai, vocês também acham Pelo que eu estou vendo Vamos lá Quem tem que responder Essa primeira pergunta São só os meninos Só as crianças Os homens não Os pais não, tá? Não adianta apertar antes Que não funciona Só vai funcionar Quando você pode apertar O eletricista liga a chave Não, pode colocar a mão Se você quiser Mas, ah, vontade Não, pode ser Pode, importa Quando ele ligar a chave Não adianta apertar antes Só as crianças respondem No desenho animado Como se chama O cachorrinho medroso O cachorro medroso Do salsicha? Scooby Ah, apressada Podem apertar Quem foi? Aê, agora Sua vez Sara Scooby-Doo Hã? Scooby-Doo Ponto pra você Ponto pra você Aê, ponto pra você Muito bem, Sara Meu sim Pequim de cachorro Agora entende de cachorro Agora essa aqui é pro É pros pais Tem que ficar simpática com o meu Quem acha que o pai sabe Vai apertar E se um de vocês souber Disser que sabe Antes que eu dê as opções Ganha dois pontos Pra você errar Perde os dois pontos Tá avisando, hein? Tá entendendo? Vamos lá Quem é que reprovava os calouros Tocando uma buzina? Não, não falei Pode apertar Não falei Pode apertar Você sabe? Presta atenção Se você errar Você perde dois pontos Se você acertar Você ganha dois pontos Você sabe? Acho que meu pai sabe Não Você não sabe? Não Seu pai sabe? Sabe Então ele é que vai responder Então eu vou dar uma opção Quem é que reprovava os calouros Tocando uma buzina? O Raul Gil? O Bolinha? O Silvio Santos? Ou o Chacrinha? Chacrinha Chacrinha? Ponto para o Rafael Olha aí, Rafael Pode abraçar Pode abraçar Abra aí Legal, legal Agora Vocês entenderam bem? Se vocês apertarem E souberem a resposta Sem o pai Venham dois pontos Se apertarem E não souberem a resposta Perdem dois pontos Então aí joga para o pai Entenderam bem? Não, né? Pergunta é o seguinte Quem fundou A fábrica de automóveis Ford Tá apressada, Lucas? Pode apertar Você de novo, Rafael Você vai responder O seu pai Seu pai Seu pai Tá legal Então Quem fundou a fábrica De automóveis Ford? Foi o Alison Ford? Foi o Gerald Ford? Foi o Henry Ford? Quem, pai? Henry Ford Henry Ford Marca o ponto Marca o ponto para você Pode abraçar o seu pai Você não sabe Você não sabe Quantos centavos tem um real Você não sabe Não? Teu pai sabe? Então Quantos centavos tem um real? Tem 10 Tem mil Tem 100 Ou tem 50 100 100? Ponto para você Pode abraçar Pode abraçar o seu pai Pode abraçar Perceitada Vamos lá Qual o fruto proibido Que Adão e Eva Comeram no paraíso? A melancia Maçã Você vai responder Eu Você vai responder Sim Se errar Perde dois pontos Tá Tá já sabe Então Você vai responder Qual o fruto proibido Que Adão e Eva Comeram no paraíso? Pode responder Maçã Acertou Ganhou dois pontos Aí Acertou Ela também Ele sabe Uma vez Dele também Próxima pergunta Ai Ai A água ferve Quando atinge Quantos graus centígrados Pode apertar Você sabe? Seu pai sabe? Então Então, Alexandro A água ferve Quando atinge Quantos graus centígrados 90 100 170 220 170 170 Não, errou Quem sabe Quem sabe Você vai acertar Ou seu pai sabe Seu pai sabe A água ferve Quando atinge Quantos graus centígrados 90 100 170 220 90 Errou Quem sabe Você vai acertar Seu pai sabe Ezequias A água ferve Quando atinge Quantos graus centígrados 90 100 170 220 100 100 graus 100 graus Certa a resposta Ganhou Fez 3 pontos Já fez 3 pontos Pode sair da competição Pode separar Você já está classificado 3 pontos Agora Impulsou os 3 Calma Quem criou O boneco Pinóquio Pode é verdade Você sabe Olha seu pai Você não sabe nada Quem criou O Alexandre O boneco Pinóquio Foi Foi a fada azul Foi a bruxa Foi o Gepetto Ou foi o Walt Disney Gepetto Gepetto Ponto pra você Você chutou pai Eu falei ainda Vamos lá Por que você não disse Valia 2 pontos O inimigo do Batman Usa como arma Para libertar Você sabe Ao seu pai Ele mandou você apertar Todas as vezes Tu mandou Mandou ou não mandou Então vamos lá O que o deserto O pinguim O inimigo do Batman Usa como arma O revólver A faca O guarda-chuva Ou a bengala O guarda-chuva Só o caixinha Mas qual é o seu banco Caixinha Mas o que você vai fazer Com o deserto Pegar meu play Pegar meu playstation No concerto Mas playstation Ah tá no concerto E o concerto Cuida dos dedos É caro Infelizmente É caro Playstation é caro Você é bom no playstation Bom mesmo É playstation 2 ou 3 2 Já tá ultrapassado 3 é que é o bom Por que você não pôr por 3 Pouco dinheiro Quem sabe você vinha mais Na próxima rodada Você Sara Sara Pra você ou pra ele Pra mim Ele vai fazer o que Ele vai consertar o playstation E você Eu vou comprar roupa Roupa? É Mas você não tem roupa demais Não, eu quero comprar mais Mais roupa É E agora Faz o que? Bota tudo Mas só daqui a pouco É Para sim Para Alá Roupa